E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Altíssimo, o Espírito que tem guiado a minha vida, venha guiar a sua também. O Espírito que me tem dado vida, venha também sobre você e lhe dê a vida. Que em nome do Senhor Jesus, o dia de hoje seja o melhor da sua vida. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre a fidelidade, porque ao tratarmos de dízimos e ofertas, nós estamos tratando de fidelidade, de honra, de consideração, de primeiro amor, estamos tratando de relacionamento com Deus, porque tanto os dízimos quanto as ofertas são símbolos, são representações, são expressões que mostram, demonstram a nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa honra para com aquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Ora, nós falamos ontem sobre aqueles que são ou têm sido fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não só nos dízimos, mas nas ofertas. Você sabe que o dízimo, em primeiro lugar, que significa o primogênito, o primeiro filho homem, o primeiro filho que foi o Senhor Jesus, o primeiro filho de Deus. Depois vieram outros filhos, depois vieram outros filhos, mas ele foi o primeiro, ele é o primeiro. Então, quando nós oferecemos a Deus os dízimos, nós estamos oferecendo o nosso primeiro, nosso primeiro fruto, o nosso primeiro filho, o nosso primeiro de tudo, tudo, tudo. Por isso, Deus exige os dízimos, quer dizer, os primeiros frutos ou primícias do nosso trabalho. Quando nós somos fiéis nos dízimos, aí a oferta que nós damos, ela tem valor para Deus, porque a oferta vem depois do dízimo. A pessoa dá o dízimo e, quando dá a oferta, a oferta é do restante do dízimo, é o que sobrou do dízimo, que são os 90%. Então, aí a oferta funciona de fato, de verdade. Então, veja só, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos hoje falar das promessas para aqueles que têm sido fiéis nos dízimos. Os fiéis, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a casa do tesouro estava no templo, que fora erguido por Salomão, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quer dizer, me provai-me, teste a minha palavra, verifique, confira a minha palavra, faça um teste por si próprio, tire a prova real, se a minha palavra funciona ou não. E por causa disso, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da sua terra. Porque o devorador é o que faz a pessoa gastar dinheiro com médicos, com remédios, faz gastar dinheiro consertando o carro, prejuízos. A chuva vem, destrói o telhado, molha tudo, queima a geladeira, queima a televisão, queima isso, destrói aquilo. Então, a pessoa está sempre gastando dinheiro com aquilo que não é pão, fora os vícios, vício do cigarro, vício da bebida, vício de jogos, vício de cocaína, maconha, enfim, das drogas. Então, a pessoa gasta dinheiro naquilo que não é pão, aquilo que não serve para ela. Mas ela é obrigada a gastar por conta de ser escrava do vício, do espírito do vício. Uma vez que ela é escrava do espírito do vício, então, ela não tem direito a nada. Ela está sempre gastando, gastando, gastando e nunca, e nunca usufruindo o seu direito de usar aquilo para o seu benefício, de usar o seu dinheiro para o seu benefício. Ora, o dizimista tem esse privilégio. Ele não fica gastando dinheiro com remédios, com médicos, isso e aquilo e tal. O dizimista tem o direito de viver uma vida abundante, não desperdiçar o fruto do seu trabalho. Inclusive, você que trabalha no campo, você que tem uma terra aí seca, não chove há muito tempo, você que dá um duro danado para tirar uma sementinha, um frutinho da sua terra, É o conselho que eu dou a você, seja dizimista. Seja dizimista e Deus vai fazer chover na sua terra. Seja dizimista e o fruto da terra vai ser frutífero para você. Você sabe que quando Deus criou a terra e criou o homem, Ele havia, entre Deus, o ser humano e a natureza, uma perfeita harmonia. Perfeita harmonia. A terra dava o seu fruto graciosamente, cooperava com o homem. A terra cooperava com o ser humano. E aí, havia perfeição naquela comunhão, havia harmonia entre Deus, o homem e a natureza. Mas quando o homem pecou, a natureza se revoltou contra o homem. A natureza se revoltou contra o homem, porque ela também foi prejudicada. Ela não tinha culpa, mas o homem vivia nela, então ela também foi amaldiçoada. Por causa do homem. Então, ela também veio amarrar o seu fruto. Ela veio causar problemas, dificuldades para o ser humano. Então, o que nós vemos hoje, há lugares que há enchentes, tem água demais e destruição e caos, mortes. Há outros lugares que não tem água nenhuma, nenhuma gota. Então, você vê que a terra, a natureza está contra o homem. A natureza está contra o homem. A natureza está projetando, está produzindo esse vírus zika e o pernilongo e todos aqueles mosquitos de doenças, febre amarela, malária e tudo mais que existe na face da terra. Por quê? Porque o homem tem se rebelado contra Deus. Mas quando o homem se volta para Deus, por meio da obediência à palavra dele, então a terra trará o seu benefício para ele também, porque aquela terra, a terra dele, vai estar em paz com ele. Então, Deus fala, eu vou repreender o devorador dos que são fiéis, dos que me são fiéis, para que não consumam o fruto da sua terra. Aí diz, a vossa vide no campo não será estéreo, não será uma vide amarrada. Quer dizer, quando os espias de Israel entraram na terra prometida, eles viram lá dois homens para carregar um cacho de uva. Você já pensou? Dois homens para carregarem um cacho de uva? Um cachinho de uva? Mas aquele cacho de uva era muito grande, havia muitas uvas, era muito pesado. Então, precisava de dois homens para carregar. Por quê? Porque Deus estava mostrando, olha, essa é a terra que eu dei para vocês, que eu prometi aos seus pais. Então, ele garante aqui que o nosso trabalho não será estéreo. O trabalho das nossas mãos não será infrutífero. O que, aliás, é o contrário que nós vemos hoje. Há mais de 30 milhões de desempregados no Brasil. E a coisa está cada vez pior. Então, você vê que há uma maldição na terra. Há uma maldição. Prejuízos astronômicos aos países por causa da desobediência à palavra de Deus. Mas não é o que tem que acontecer com os que são dizimistas. fiéis. Não é. Eu estava ouvindo o testemunho, um belíssimo testemunho de um rapaz. Ele é um cabeleireiro e muito famoso. E ele, toda semana, ele vinha na igreja colocar o seu dízimo no altar. Mas ele não queria nada com Deus. Ele só queria pagar o dízimo para ser abençoado. E toda semana ele estava lá no altar. E o bispo falava com ele, mas você tem que ter um compromisso com Deus, rapaz. Ele falou, olha, eu vim aqui trazer apenas o meu dízimo. E não se firmava com Deus. Aí o que aconteceu? Teve uma situação em que ele foi abordado por bandidos e os bandidos bateram nele. Os bandidos bateram nele e tomaram o carro dele e levaram. Levaram o carro. Quando eles levaram o carro, ele ficou sentado no meio fio da rua e orou a Deus. Meu Deus, meu Deus, eu tenho sido dizimista a Ti. Eu tenho sido fiel dizimista. E se o Senhor é verdadeiro, se eu estou dando o dízimo e o Senhor tem recebido o meu dízimo, então guarda os meus documentos, guarda, protege a importância que eu deixei lá. Eu deixei 5 mil dólares no porta-mala do carro, deixei meus documentos, deixei cheques, deixei uma série de coisas na bolsa dentro do porta-mala. Então, eu peço para o Senhor não os deixe ver isso. E os ladrões foram embora. No dia seguinte, o carro dele foi descoberto pela polícia e quando ele foi lá, a primeira coisa que ele fez foi abrir o porta-mala. Quando ele abriu o porta-mala, estava tudo lá intacto. Quer dizer, os bandidos não levaram um centavo dele. documentos e cheques e mais 5 mil dólares, 5 mil dólares em dinheiro estavam lá atrás. Quer dizer, Deus honrou, honrou aquele homem que ainda, embora fosse fiel nos dízimos, ele não tinha nenhum compromisso com o Senhor. Ele apenas pagava o dízimo. Então, há muita gente assim. Há muita gente que honra o Senhor com os dízimos, mas não honra o Senhor com a sua própria vida, no dia a dia. Mesmo assim, por conta da promessa de Deus, ele foi guardado. Ele foi protegido. O que era dele foi protegido, porque os ladrões não viram o montante de dinheiro que estava lá atrás do carro. 5 mil dólares, você multiplica por 4, são 20 mil reais, mais cheques. Além disso, documentos de identidade, etc. Então, você verifica que Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Ele provou a palavra. Senhor, eu tenho sido fiel nos dízimos. Poxa, não é justo que isso tenha acontecido. Deus guardou. Mas ele primeiro apanhou também, né? Ele apanhou dos bandidos porque ele não tinha compromisso com Deus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é uma promessa maravilhosa para quem quer ser abençoado, quem quer ser rico. E ele diz mais, o Senhor diz aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 12, Todas as nações vos chamarão felizes. Todas as nações. Veja que ele não diz assim, ó, uma nação vai chamar você de feliz. Não, a sua nação vai chamar você de feliz. Não, todas as nações vão chamá-lo de feliz. Porque você será uma terra deleitosa. Uma terra do Senhor. Aí, depois, Deus fala assim, Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los, hein? Como um homem poupa a seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Muito bacana isso. É muito maravilhoso. Quer dizer, nós temos o direito de cobrar de Deus a diferença. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Justiça justa. Aliás, nós estaremos falando sobre a justiça de Deus a partir desta segunda-feira. Mas, quando nós tratamos da promessa de Deus, nós estamos tratando de justiça. Deus mesmo diz, outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve e o que não serve a Deus. Ora, eu vejo que Deus está falando para mim, para você, o seguinte. Sirva-me com o melhor que você tem e eu te servirei com o melhor que eu tenho. É tomar lá da cá. Se eu faço a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Se eu não faço a minha parte, eu não posso cobrar dele a parte dele. Eu só posso reivindicar, cobrar de Deus aquilo que ele prometeu, se eu estiver de acordo, se eu estiver fazendo a minha parte. É como marido e mulher. É, o relacionamento entre você e Deus, é como o relacionamento marido e mulher. Como eu tenho falado, no relacionamento entre eu e Esther, é assim. Eu tenho os meus direitos e ela tem os seus direitos. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que o homem é o dono do corpo da sua esposa. E a esposa é a dona do corpo do seu marido. É assim. E quem é dono um do outro, não quer dividir com ninguém. Eu não divido a Esther com ninguém. E ninguém. E ela tampouco me divide com quem quer que seja. Apesar da minha idade, ela não vai dividir com ninguém. Ela não aceita. De jeito nenhum. Ela nem imagina isso. Da mesma forma, sou eu. Nem imagina dividi-la com alguém. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus não quer dividir você com ninguém. E se você quer ter o privilégio, o privilégio de ser abençoado por ele, primeiro você tem que fazer dele, o primeiro na sua vida. O dízimo significa isso. O dízimo significa fidelidade para com o primeiro na sua vida, que é o próprio Senhor, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando há essa sintonia entre você e Deus, então há uma sintonia entre Deus e você. Quando você o serve, ele também a serve. Se por acaso você está vendo a sua vida descendo ladeira abaixo, correnteza abaixo, se a sua vida está sendo como um sapato velho, correndo, levado pela correnteza, ladeira abaixo, então você tem que avaliar a sua vida porque, certamente, você está fora, está longe de sintonia com o Altíssimo. Porque se você está vivendo de acordo com a vontade dele, colocando-o em primeiro lugar na sua vida, então você tem o direito de cobrar, ó meu Deus, Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida e eu sou o quê na tua vida? Será que eu sou um lixo? E isso é justo? O Senhor não disse que eu verei a diferença entre o que serve a ti e o que não serve? Então eu quero ver isso. Ou é ou não é. Ou o Senhor é verdadeiro ou é mentiroso. Ou o Senhor é verdadeiro ou é falso. Como é que eu vou saber? Eu só vou saber quando o Senhor cumpre a sua palavra. Aí ele fala, tudo bem, você tem razão de reivindicar isso. Mas, por outro lado, eu também tenho o direito de cobrar de você. A honra é pra mim, eu tenho que ser o primeiro na sua vida. Senão, eu não faço parte dela. É assim, toma lá da cá. É um toma lá da cá de verdade, minha amiga. Verdade verdadeira. Isso não tem nada a ver com emoção, sentimento. Tem a ver, sim, com inteligência. Deus nos dá a palavra dele, nos ensina a palavra dele, nos dá entendimento da palavra dele. Cabe a nós obedecê-la. Ou não. Se nós obedecemos, então nós temos o direito de cobrar dele a justiça. É uma justiça, não é? É injustiça. Injustiça seria se eu sirvo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. E Deus me trata de qualquer maneira, me trata como um incrédulo qualquer. Não dá. Aí não dá. Então, Deus não é injusto. Ele é justo juiz. Então, aqui no texto, tem uma parte que a pessoa que serve a Deus diz assim, poxa, espera aí, Senhor. Os ricos vivem numa boa e eu estou pobre. Eu que sirvo a ti estou não vivendo numa pobreza danada. E aquele que é rico, que serve o diabo, que serve aos deuses desse mundo, tem dinheiro, tem tudo. Só que, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus nos deu a fé e a inteligência, a fé inteligente, para que nós pudéssemos cobrar dele os nossos direitos, desde que nós venhamos ser fiéis a ele. Então, isso é uma questão pessoal, individual. Eu não posso empurrar você a obedecer a Deus. Nem os meus filhos me obedecerem. Eu falo com eles, eu ensino. Eu não imponho nem os pastores me obedecerem. Eu falo com eles, eu os conscientizo. E se eles quiserem obedecer, serão abençoados. Se não, já sabem o que vai acontecer. Então, é assim, é tomar lá da cá. Imagine Deus. Deus também quer o Todo-Poderoso, quer exatamente a nossa fidelidade. Quer que nós o sirvamos para que ele possa também nos servir com o melhor que ele tem. Porque ele tem prazer em dar. Dá o melhor para aqueles que lhe são fiéis. Graças a Deus. Cansado de esperar Fallar e em baño Intentar Rede Aleluia Rede Aleluia E em baño Em baño E 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 em baño Te debo tanto a ti Te debo todo a ti E em baño E em baño Te debo e em caixa E em baño Amém. O amor que é que é a fé, é o amor que vem de a fé. Rede Aleluia, a rede da família. 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 E reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Porque por meio da fé obediente, a fé associada à obediência, que é uma fé inteligente, a gente toma posse daquilo que ele prometeu, que é uma vida e vida com abundância. Inclusive, você que está vivenciando momentos difíceis do ponto de vista econômico, você não pode dizer assim, Ah, eu tenho servido a Deus com fidelidade e agora aconteceu esse desastre. Fui mandado embora e como é que vai ser? Como é que vai? Eu tenho sido fiel, dizimista, ofertante, Deus tem sido o primeiro na minha vida. Bem, minha amiga, presta atenção que eu vou lhe dizer. Se você tem sido fiel, se ele realmente tem sido o primeiro na sua vida e você perdeu o emprego, é porque ele quer te dar algo maior e melhor. Ele quer que você não tenha emprego, mas que você seja uma empregadora, uma empreendedora, uma empresária. Ele quer que você seja cabeça, porque quem quer emprego tem que saber que o emprego significa ficar sujeito a outra pessoa. Mas quem quer ser empresária, empresário, pensa maior, pensa grande. E quem está associado, quem está ligado, casado, aliado, quem é parceiro de Deus, não quer qualquer coisa, quer o melhor. E Deus quer fazer de você cabeça. Deus é grande, minha amiga, meu amigo ouvinte. Deus é tão grande, tão grande, que a gente não tem capacidade para imaginar sequer a sua grandeza. Mas não é difícil você imaginar que a grandeza de Deus quer uma grandeza para a sua vida também. É ou não é? Por isso, por isso, nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus um trabalho específico dedicado àquelas pessoas que dizem assim, eu sou fiel a Deus e ele é testemunha da minha fidelidade para com ele. Então, você tem direitos, você tem privilégios, então vá buscar, corra atrás dos seus privilégios, dos seus direitos. É como o sujeito, você vê que o brasileiro, ele paga um monte de impostos, não é verdade? E ele pouco recebe de benefício do governo. Mas, uma coisa a gente há de convir. Quando nós chegamos à idade da aposentadoria, o governo tampouco vem na nossa porta dizer, olha, chegou a sua vez agora de receber a aposentadoria. Não. Se você não correr atrás, se você não apelar, se você não cobrar do governo os seus direitos, a sua aposentadoria, porque você pagou os benefícios do INSS, você pagou, agora você quer o seu direito porque você se aposentou, chegou a uma certa idade. Se você não cobrar, o governo não vai te dar nada. Ele simplesmente vai ignorar você. Agora, se você não pagar as suas obrigações para com ele, corre atrás de você. É assim que funciona, não é verdade? Pois é, Deus quer que nós venhamos cobrar os nossos direitos dele. Porque isso é uma manifestação de fé, isso é uma expressão de fé, isso é um poder que você tem nas mãos. E Deus quer que você use esse poder, ele quer que você use essa sua autoridade, esse poder, para que você aprenda a viver na dependência dele, a viver pela fé, viver na fé e pela fé, na dependência dele. Então, nós temos um trabalho às segundas-feiras, que é dedicado apenas às pessoas que têm visão da grandeza de Deus. Olha, eu creio num Deus grande, porque eu creio num Deus grande, então vou correr atrás dos meus direitos. Eu tenho que viver uma vida de grandeza também. Então, se você quiser, todas as segundas-feiras, inclusive no Templo de Salomão, nós temos, sei lá, quantas reuniões, cinco ou seis reuniões, mas começa às sete da manhã e você vai lá, você vai encontrar homens de fé que vão procurar abrir o seu entendimento para você poder chegar aonde você quer. Então, todas as segundas-feiras, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, nós temos esse congresso, congresso empresarial. Eu, sabe, eu gostaria de chamá-lo de congresso para os cabeças que querem ser cabeça, para aqueles que dizem, eu não quero ser rabo, eu não quero ser empregado, eu quero ser chefe, eu quero ser, não chefe, eu quero ser o boss, eu quero ser o dono do negócio. Eu quero estar na cabeça, dirigindo, conduzindo. Então, você tem fé, você tem fé, minha amiga, meu amigo, essa fé que você tem aí, é para você ser cabeça e conduzir os outros que não têm fé. Então, você tem que ser o cabeça, para poder, então, chegar e abençoar os outros. Mas você é o cabeça e você ser beneficiado com o seu trabalho, o seu talento, o seu poder que Deus lhe deu. Então, não fique aí desanimado, ah, poxa, eu fui fiel no dízimo, agora estou desempregado. Não, se Deus permitiu você ser desempregado, você servindo de todo o coração, então é porque Ele quer fazer o melhor na sua vida, Ele quer que você se descubra. Ele quer que você se descubra, porque isso aconteceu comigo. Eu era fiel, dizimista, eu não vivia no pecado, eu tinha a minha família, tudo certinho, era fiel na igreja e tal, mas chegou um dia, numa determinada quinta-feira, a Esther me pediu dinheiro para fazer compra e eu não tinha nada. Então, eu fiquei revoltado. Aí eu fui atrás, eu corri atrás, isso depois de oito anos, ou nove anos de ter me convertido. A Igreja Universal nem sonhava em existir, mas eu corri atrás, eu coloquei a Bíblia assim, e levantei para o alto, coloquei o dedo no texto aqui de Malaquias, e falei, ó, meu Deus, isso aqui é verdade ou é mentira? Como é que eu posso saber se isso é verdade? Porque eu tenho sido fiel a Ti, e eu cobrei, eu cobrei de Deus. Eu tenho sido fiel a Ti e agora eu estou nessa situação, ó, aperto, não tenho dinheiro para comprar comida, isso é uma vergonha, eu me sinto humilhado, envergonhado. Eu não tirei a Esther da casa do pai dela, com seu conforto, e o melhor, para dar o pior, para passar fome? Que história é essa? Não dá. Olha, minha amiga, meu amigo, no dia seguinte, no dia seguinte, voltava eu para casa com a bolsa cheia de compra e tudo que ela queria. Ó, que maravilha. Deus me mostrou, Deus me mostrou naquele dia que a coisa não acontece por acaso, as bênçãos não vêm como chuvas, não. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que, por exemplo, ele diz aqui que abençoaria a nossa terra, mas como? Eu tenho que trabalhar na terra, eu tenho que limpar a terra, eu tenho que tirar os espinhos, as pedras, para poder plantar, para poder a terra me devolver. Quer dizer, a terra não vai me dar assim, eu de papo pro ar, não, de forma nenhuma, eu tenho que fazer a minha parte. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos que correr atrás, e por isso que segunda-feira é um dia especial para você cobrar de Deus a justiça dele, tá bom? A diferença entre você, que serve, que o tem servido, daquele que não o tem servido. Nós ficamos por aqui, e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui, agora, pra fazer prova com Deus. Quem usa a fé, faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo, o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé, de um servo Deus. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai, dos que depositam seu tudo no altar. Dos que nem lembram da Tua existência, daqueles que têm esperança em Ti. Dos que te ouvem na Tua presença, faz a diferença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Estou aqui, agora, pra fazer prova com Deus. Quem usa a fé, faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo O meu desabafo, meu Deus Com um clamor de fé De um servo teu Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que sabem E aqueles que não Faz a diferença, meu Pai Os que depositam Seu tudo no altar Os que nem lembram Da tua existência Aqueles que têm esperança em ti Os que te honram Na tua presença Faz a diferença Dois que te honram Na tua presença Faz a diferença Faz a diferença Amém Amém Amém